Ó, me surpreendeu na cama Fez várias coisas loucas que me deixou esse cara Me surpreendeu A bilidosa, ela tem o dom Carinha de safada, eu não dava nada A bilidosa, ela tem o dom Carinha de safada Me galopando, me galopando e não Afogando Me galopando, me galopando e não Afogando Vem agora, vem agora, vai no chão, bebê Senta devagar, senta devagar, vai Oi? Não, para, não, para Vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Vai no chão, isso Vem cavalgando e não Vem cavalgando e não Vem cavalgando e não Olha o swing, vem Ó, me surpreendeu na cama Fez várias coisas loucas que me deixou esse cara Me surpreendeu na cama Fiz várias coisas loucas Ó, a bilidosa, ela tem o dom Carinha de safada, eu não dava nada A bilidosa, ela tem o dom Vai Vem cavalgando 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 Oh, e bate bunda, é bunda com 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 bunda Baixo, baixo, baixo.